Olá, tudo bem? Aqui é a Ká e nesse quinto módulo eu vou te ensinar a como desenhar o molde do Google no CorelDRAW para que você possa utilizá-lo na personalização dos seus mimos. Bom, eu entrei aqui no Google e digitei aqui moldes caixinhas e como vocês podem ver, aparecem aqui diversas opções para que você possa utilizar. É claro que essas opções aqui que aparecem no Google, elas não estão aí com a qualidade de 100%. Então, para que você possa personalizá-lo, a gente vai redesenhar esse molde para que você possa utilizá-lo aí sem nenhum tipo de problema. Então, vamos aqui para o CorelDRAW. Eu já deixei aqui ele aberto e configurado, conforme eu já ensinei aí no primeiro módulo. Então, a gente vai aqui em arquivo, importar, vou selecionar aqui, eu escolhi alguns moldes, tá, do Google, para que a gente possa redesenhar. Eu vou clicar aqui na opção importar. Ela vai vir assim com essa caixinha aqui de texto. Em qualquer lugar que você clicar, o molde vai ser importado. Eu vou mudar aqui a opção da página para a retrata, eu vou colocar a paisagem. Então, você vai clicar aqui na imagem do molde que a gente acabou de retirar do Google. Quando eu aparecer aqui essa setinha dos dois lados, você clica, segura e arrasta com o Shift, para que você possa direcionar ela aí no tamanho que você achar adequado. Esse tamanho aqui para mim está ok. Para que você possa redesenhá-lo e não ocorrer nenhum tipo de problema, eu vou indicar você clicar com o botão esquerdo e clicar na opção bloquear objeto. Porque assim, quando você clicar nele, ele não vai ser arrastado, então você vai conseguir redesenhá-lo. Se você não fizer isso, você clicar, você consegue aí alterar esse objeto, então quando você estiver redesenhando pode ocorrer algum erro. Então, você clica nele aqui, novamente, e clica na opção bloquear objeto. Você vai vir aqui na opção, eu gosto de usar sempre essa aqui para poder redesenhar os moldes. Antes disso, eu vou indicar também de uma forma mais fácil, é você clicar aqui na pontinha da régua e vir segurando e marcar as opções aqui que estão com linhas retas. Porque assim fica mais fácil de você conseguir aí interligar os pontos quando você estiver redesenhando o seu molde. Você vai fazer aqui em todo o molde, na parte que ele está aqui dessa forma reta. Bom, aqui eu acredito que é só. Você vai fazer aqui da mesma forma na lateral do molde. Você clica aqui, segura e arrasta, posiciona. Clica aqui novamente, segura e arrasta, está posicionado. Então, você rola aqui o zoom do seu mouse, para que você possa aproximar, para conseguir redesenhar de forma adequada. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta Benzie Air. Você vai vir aqui na opção alinhar. Se não tiver marcadas as opções aqui do seu documento, você vai marcar. E aí, vai te dar um direcionamento maior. Quando você clicar aqui, próximo da linha, automaticamente vai vir a marcação aí do seu mouse. Então, você vai clicar. Clica novamente aqui e vai redesenhando. Aqui você segura o shift. Clica, que aí vai ficar retinha aí a sua marcação. Então, você clica aqui. Dá um zoom. Eu sempre mexo aqui com o mouse, tá? Dando zoom ou afastando para que eu possa vir. Aqui também você segura o shift. Clica. Ok. Aqui você clica novamente. E vai redesenhando aí seu molde de acordo com a imagem que você retirou do Google. É super simples. É só mesmo você seguir aí a imagem que você acabou retirando do Google. Clica com o shift aqui para ficar uma linha reta. E quando você chegar aqui próximo, vai aparecer essa opçãozinha aqui, nó. É só clicar aí e seu molde vai estar todo aí interligado. Agora, eu vou tirar essa opção aqui de Benzier, porque ele interliga aí os pontos. Eu vou colocar aqui a opção linha de dois pontos, porque eu vou fazer a marcação do seu molde aí onde vai ser os vincos. Então, você clica, segura e arrasta. Clica no outro ponto. Clica aqui novamente no nó. Segura e arrasta. Clica no outro ponto. Clica, segura e arrasta. Clica no outro ponto. Quando aparecer os nós aqui, é só você ir clicando que automaticamente vai fazendo aí o alinhamento do seu molde. Aqui também, da mesma forma. Clica, segura e arrasta. Aqui. Aqui também. Por isso que é importante você interligar aí a opção de alinhar, porque quando você chegar próximo aí às linhas, ele já vai te dando aí o direcionamento para você desenhar o seu molde. Perfeito. Agora, eu vou aqui tirar as linhas que a gente fez, né? Para orientar. Vou clicar novamente na imagem que a gente retirou. Desbloquear o objeto. Vamos arrastar ela aqui. E você tem aqui o desenho do seu molde, para que você possa desenhar aí e fazer as suas personalizações. Eu gosto de já alterar aqui as linhas do meio do molde, para que não possa confundir aí com o recorte do seu molde. Então, vamos clicar aqui nas linhas. Com o shift selecionado, você vai clicar nos outros aqui. Com o shift, não, desculpa, com o control. Novamente. Clica aqui. Você selecionou aí as linhas. Clica aqui. Está selecionado. Você vai vir aqui nesse quadradinho aqui, que é de linha. Essa opção aqui. É da marcação da linha. Clica duas vezes. Vai abrir aí essa opção de caneta de contorno. Que é aqui que você vai poder modificar as linhas do contorno. Você pode alterar aqui a espessura. Vamos colocar aqui 0.5. Isso não é uma regra, tá? É só para poder diferenciar mesmo do recorte da caixinha. Vou clicar aí. Nesse tracinho. Escala com o objeto. Porque assim, se eu tiver que aumentar ou direcionar esse objeto. Você marcando aqui, automaticamente, ele vai também regular a parte interna do vínculo. Da mesma forma que você alterar o molde. Então, sempre marcar essa opção aqui é importante. Pode dar ok. Vamos deletar aqui. E é isso. Aqui você já tem aí a sua caixinha fatia de bolo. Aí você pode sempre aí escrever, né? Caixa fatia. De bolo. Clicando aqui na opção ferramenta de texto. Você tem aqui. Agora é só salvar. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo. E até a próxima aula.